O vídeo, a galera foi passando, aí vi que o material era otimizado demais, aí foi onde eu decidi estudar por lá. Pesado pra variar, né, rotina de concurseiro, não tem em mente, você faz, você não faz, como dizia o Ayrton Senna, né, então foi sempre full time, eu sempre estava ali, eu era estudando. É um efeito psicológico, né, a pressão, a sociedade acha que é simples, uma coisa que não é, né, e não tem nada garantido. Às vezes você tá super bem, no dia da prova não tá, e acaba que dá tudo errado. Ó, eu demorei 7, 6 anos pra passar, se você tá nesse caminho, continua que uma hora chega. Pode demorar um pouquinho, mas se não desistir, tá lá.